Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal Pedalar é Possível, o canal de pai e filho falando tudo sobre ciclo, turismo e bicicleta. E aí pai? Bom dia pessoal, amanhecendo o dia, hoje é segunda-feira, é noite ainda e vamos sair para dar uma pedalada. Então hoje vai ser o nosso primeiro episódio outside, a gente não vai gravar no estúdio, a gente vai gravar aqui na nossa região, na verdade não na nossa região, a gente só vai sair de casa e vai passear na nossa praia aqui, a gente mora em Naveganes. Vamos dar uma valenda aqui, dá uns 5 quilômetros até o mole, por uma ciclovia maravilhosa e segura e de lá a gente vai pegar a beira da praia e vai subir 10 quilômetros até a praia do Gravatá. Aí vai mostrar esse pedaço aí, vai clarear o dia, vai amanhecer o dia. É, antes de clarear o dia a gente não vai conseguir filmar, então a gente vai daqui até 1 hora, provavelmente vocês vão ver o sol nascendo aí no próximo take. Beleza? E depois a gente cruza a praia, recolhe uns lixos ali e apresenta a praia de Navegantes para vocês, onde a gente mora, onde a gente vive. Beleza? Então acompanha aí, não sai daí, quem já está curtindo já se inscreve no canal. E aí é grátis ainda, totalmente grátis, pode escrever, apertar no sininho que não vale nada e já até economizando, porque se tu gostar dessa jornada aí, amanhã tu já vai sair de bicicleta, também vai sair de carro de manhã, já vai economizar de novo. É isso aí, agora é 6 da manhã, daqui a pouquinho a gente está chegando ali vendo o sol nascer, beleza? Acompanha aí. Essa é a composição do kit praia, vamos dar uma volta na praia e a gente está levando aqui esse outro local forte, já são reciclados e ele vai aqui vestido agora com sacolinha, porque às vezes o pessoal deixa cair, alguém acidentalmente caiu um lixinho em alguma parte do rio e vem parar aqui na praia, porque a gente faz uma coleta aí de leite, toda vez que vai à praia levar uma sacolinha, alguma coisa e trazer limpar um pedacinho da praia. E agora é o mais diferente, vamos tomar mole de bicicleta, não custa fazer uma limpezinha na praia também, valeu! Olha só, já está nascendo o dia, está amanhecendo. Nós vamos chegar aqui do mole. Bom, são... não sei que hora é agora, mas é... eu estou de máscara aqui porque nós estamos gravando em julho de 2020. Estamos vivendo uma pandemia na humanidade, por isso o uso da máscara. Mas agora está nascendo o sol aqui, é no mole da barra do lado de Navegantes, aqui é a foz do rio Itajaí Açú. Esse é o lado esquerdo do rio, então é Navegantes. Vamos curtir o sol nascer aí. Uma pedalada de mais ou menos de casa até aqui, uns 10 minutos, 5, 10 minutos. São 5 quilômetros, a gente vem, claro, não vem em treino, a gente vem andando e curtindo essa natureza maravilhosa, exuberante aqui. Isso aqui é um lugar mágico, lindo, dá uma curtida aí. Isso aqui está assim, do aeroporto de Navegantes, a 5 minutos de bicicleta. Se tu vier de qualquer lugar do país para dar uma pedalada de um dia, dois dias aqui, nessa região de Santa Catarina, desembarcar aqui, pode desembarcar com a bicicleta no Malabike ali, monta na frente do aeroporto, em 5 minutos está nesse lugar aqui. Já vê o sol nascer, vê a barra aqui e daqui nós vamos dar um passeio na praia, que eu acho que vocês vão gostar. Vão curtir um passeio de um dia, se vocês virem, nem um dia, vai ser algumas horas para conhecer a praia de Navegantes aqui, a Praia Central e Meia Praia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá meio bonito o nascer do sal aqui, vão dar um 360 aqui. A galera aqui que faz a limpeza da praia, eles fazem um, eles dão uma rastilhada aqui, dão uma juntada. Mas o lixo pequeno acaba ficando. Nosso objetivo hoje é juntar coisas assim, ó, micro lixos, coisa pequena. Podem matar um animal aí, esse aqui não é tão pequeno, mas... Não é um micro lixo, mas a gente faz essa limpeza também de micro lixo bem lá na Ristinga, daí a gente pode balançar. Mas esse aqui, por incrível que pareça, as gaivotas pegam isso aqui, a gente já testemunhou de gaivotas. A gente tá aí voando com enrolha, com coisas assim, pra tentar quebrar, porque a gaivota se alimenta, ela pega uma concha... Luta a máscara? Ah, vou colocar a máscara, então. A gaivota pega uma concha grande, enorme, assim, no bico, e voa alto e derruba, pra que a concha se abra e ela poder comer o molusco. E ela acaba tentando fazer isso com essas coisas aqui, a gente já testemunhou aqui na praia. Então é importante tirar esse lixo, não deixar vir pra praia, claro, e quando alguém estiver na praia e ver, retirar esse lixo. Eu tentando ligar aqui. Eu tento ligar aqui. Música Música Pois é, tem que se ligar. quem vai pedalar na praia e não conhece praia, às vezes a praia está muito boa de pedalar mas quando a maré sobe, que é o caso agora, às 7 horas da manhã a maré vai ser pré-maré, a maré mais alta olha aqui, ela joga a bicicleta pra areia fofa então fica pesado e se ela subir mais um pouco não dá pra pedalar, então quem estiver no meio da praia tem que parar ou sair fora, nós temos aqui a opção de sair da praia e ir pra uma ciclovia do lado, é um luxo que navegantes oferecem, nós temos 10km de ciclovia ultra mega segura aqui do lado e a praia, na praia é proibido pedalar, a gente vem de manhã mas é proibido pedalar por um motivo por motivo de não misturar bicicleta com turista na época de veraneia, mas agora é uma época de inverno e a gente faz um trabalho de limpeza na praia, por isso a gente usa bicicleta, pescadores usam também não é permitido, por exemplo, o esporte treino de velocidade na beira da praia aí já deixa teu comentário aí também o que tu acha sobre isso pode comentar aí embaixo o que tu acha sobre pedalar na praia se deve ser proibido ou não beleza? algumas praias são liberadas a praia do cassino, por exemplo que é um dos pontos mais altos de ciclismo e de desafio do mundo a praia, a travessia da praia do cassino 240km de praia até a praia do cassino, né? é a maior praia do mundo, né? e ela é um abismo um abismo, porque depois de tu entrar nela tu só tem que andar pra frente e acontece isso aqui então, com a pré-maré ou maré alta isso é previsível hoje a gente consegue ver a tábua de maré do ano todo o horário que tu vai pedalar se chegar nesse horário numa praia de maré alta não dá pra pedalar mas a gente vai fazer uma filmagem logo logo com a maré baixa aí vocês vão ver a diferença que é pedalar na praia do maré isso aqui não veio com a maré não, cara porque olha onde é que tá tá em cima da restinga já isopor, cara o maninho veio jogar tirinho na praia e deixou o bagulho aí só porque caiu em cima da restinga caga a praia suja esmuda esse é o campeão, né pai? esse é o campeão palito de pirulito galera, não compra pirulito pro teu filho aonde vem parar o palito? aonde ele colocar? não interessa vem parar na praia não sei como esse palito mata uma tartaruga, cara de 130 anos um palitinho por 5 minutos de estraga-dente aí, ó mais um aqui, ó esses aqui, ó esses aqui são os maiores vilãs, ó são micro lixos mesmo micro plástico isso aqui mata tudo que é bicho, cara é um assassino de animais e ele fica menor ainda aí, ó mais um palitinho mais um palitinho isso aqui compraram tudo da mesma marca tudo da mesma pessoa aí, velho pedaço de vidro adaptando aqui ainda falar com a máscara bom a gente vai sair aqui nós andamos de casa até lá a barra onde amanheceu o dia foram 5 quilômetros e aqui 5 quilômetros na praia o suficiente pra algumas paradas e recolher aí uma quantidade de lixo e a gente tá saindo no deck da meia praia aqui é... a gente tá um pouco cansado já, a areia tava pesada mesmo e essa tarefa de juntar o lixo também é um bom exercício mas curtimos pra caramba isso deve ser umas 8, meia da manhã a gente já tá vindo pra casa agora vamos descartar esse lixo aí vamos dar limpadinha no deck aqui agora, né fazer uma limpeza aqui no deck aí, mesmo tendo a lixeira aqui, ó olha, o bagulho é podre, velho a gente tomo várias vezes o deck na nossa casa aqui mas o pessoal continua jogando um monte de lixo no chão aí, eu não paro, velho é um sujeito chamado Sugismundo que tá em cena de novo Sugismundo faz isso aí joga o palitinho do... cara, não, é de controle Sugismundo é coisa de 1970, né, cara? olha os caga-praia caga-praia, pô caga-praia Sugismundo, o que que era? um desenho de 1970? 1950? então, na década de 70 já havia uma preocupação com o lixo com o meio ambiente quando começou essa preocupação o personagem que tinha na televisão enfim, era, não sei se de um programa nacional era o Sugismundo vai lá, filma lá tu vai ver a sujeira que tem, cara não, eu guardo aqui, eu jogo no lixo pode ver se é que é uma garrafinha guardo na sacolinha pra jogar no lixo vai lá ver o que que eles fizeram ali, o Henrique o Henrique os pobres não fazem isso não os pobres fazem reciclagem é, morador de rua ele cata a latinha pra vender, né então, tira a sujeira e outro cata a praça calça o Henrique joga tudo no... vai lá ver ali filma lá, tá tudo espalhado pedalar é impossível não, é possível é possível vamos de novo, vamos de novo pedalar é possível ah recolhemos o lixo, onde é que a gente vai deixar o lixo? na praia, porque tem lixeiro valeu galera, se despedindo então aqui dessa primeira filmagem aqui na praia de navegantes estamos indo pra casa agora pra editar um filme boa semana pra todos aí galera é isso aí, valeu acompanha lá, se inscreve no canal arroba pedalar é possível no instagram e vamos lá, tamo junto pô, não pode esquecer aí de dar uma lavada na bike né tirar o sal pra que que tem que lavar aí pai? tirar o sal, senão a areia e o sal vai se arreglando tudo aí é, não tem muito escape mas dura uma transmissão essa aqui dura um ano aqui e esse pneu aqui dura também um ano que é o que a gente anda a 5 mil quilômetros mas é importante aí ó sempre passar uma aguinha depois se puder passar um paninho secar ela quem tem uma bicicletinha melhor também já seca ela passar um óleozinho nas correias manter sempre ela uma manutenção em dia pra preservar a bikezinha aí as nossas não são tão novinhas assim mas mesmo assim a gente tá preservando elas aí já rodaram quantos mil quilômetros essas bikes aí? essa aqui essa 10 mil porque eu já tô há dois anos com ela e eu ando na média 5 mil quilômetros por ano no caminho de trabalhar todos os dias e voltar é 5 mil quilômetros por ano isso sem tripes, só de viajar só de trabalhar a gente usa bike pra tudo pra quem não sabe aí né conseguimos molhar também